e quem não sabe aqui ó o morro ali aqui é o campeche viu que é o risão aqui cai lá no vídeo morgado mostrar que a ponte já foi embora agora já na estante ó ó enchente aqui no mata aqui ó ó os amigos olhando aqui ó e não passa não cidadão mesmo não arrisque não ó aqui a enchente aqui ó ó ó e lá tá tudo ah olha aqui e mas ali ó lá no oi oi ó e olha oi 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 guau oi chair por 병 à foi oi a oi ó oi oi né ó viu oi eu tô aqui boa peu por causa Olha aí ó, já foi ó, o resto da extra aqui do acampamento, olha lá o pé de pau lá, olha lá ó, resistindo aqui no momento aqui ó, que foi embora foi tudo, olha o enchente aqui ó, erramos pra cá cara ó, cuidado aqui, olha aí ó, olha aí ó, olha aí ó, olha aí ó, olha o enchente ali ó, olha lá, dourou lá ó, sai daí cara, sai daí um, sai daí um, olha lá os pés de pau lá, olha lá ó, ei cara, cadá aí ó, ei é pra cá, cuidado aí perigoso aqui ó, aqui também, aqui vai também, olha lá ó, só pra mostrar pra todos aqui ó lá, olha lá ó, olha afundando lá, olha lá afundando lá viu, acabou o enchente do acampamento e a ponte de zona aqui ó, já foi ó, a ponte aqui já foi, aqui é acampamento cara ó, a ponte de zona que eu achei aqui que vem viu, a banda do aço do pontal do Zergão que arrombou lá viu, olha como é que tá aqui ó, olha lá ó, olha o enchente de zona aí, vamos sair daqui pai, é perigoso aqui ó, vamos vacilar aqui não, nós desce a enchente aí tá bom, ah é, vamos cair, cai daí, cair também tá ó, só pra mostrar a nossa amiga aqui, nós estamos só fazendo aqui que é perigoso demais, olha lá o que arrombou aí ó, ela primeiro ela arrasta, não é perigoso, de repente ele afundou uma vez aí, vamos confiar não, vamos embora, vamos sair fora daqui, a enchente que é grande ó, e tem os amigos vêm de Itaúada, outra região aqui, em Novo Oriente, aquela não, que não vem mais não, em Toro foi tudo olha lá o enchente lá viu, grande enchente, Toro foi na ponte aqui viu, olha os amigos do outro lado lá ó, esse morrão ali, ali é só um pedaço que erra veio né, que arrombou, e a ponte já foi embora faz tempo vou mostrar para os nossos amigos todos aí viu, cheguei mesmo na hora que estava torando aqui viu, eu vou sair daqui olha aqui a enchente aqui no pé aqui ó, que tá cheia grande ó, que nasce 1,80 aqui no Novo Oriente, aqui Teranópolis, tá tudo cheio, olha os amigos olhando aqui ó, cheguei mesmo na hora que tá arrebentando, e aqui vai arrebentar mais o asfalto aí quem vem aí de Itaúada, ou for para aqui Teranópolis, não vem por aqui não, que tá tudo interditado viu, não passa aqui nada nada viu a água tá aumentando lá a água tá aumentando tô falando aqui, acho que é tarde agora viu a tarde de hoje, 17 viu só vou mostrar para os amigos aqui ó, como é que tá enchente por lá ó ó o mar d'água aí ó só vou mostrar para os amigos aí ó, a gente tá aletorado aqui ó me liga, louvorinha aqui Teranópolis, a ponte aqui a ponte foi embora aqui já, certo? uma boa tarde a todos, os amigos que estão vindo aí, vou mostrar nos vídeos aqui a pouco, para todo mundo ver aqui como é que aconteceu uma partinha da ponte aturou, foi tudo ó, o mar d'água lá ó valeu, tô de bom